E a ventania que atingiu a capital na tarde de hoje causou estragos. As informações com o repórter Diego Cativo. Pois é, Marcela, pelo menos cinco ocorrências envolvendo a queda de árvores foram registradas na tarde de hoje pelo Corpo de Bombeiros por conta da forte ventania. Em um dos casos aconteceu na avenida de Jauma Batista. Uma árvore caiu por cima da rede elétrica, comprometendo o trânsito na área. Um outro caso aconteceu aqui dentro do condomínio, o senador João Bosco. Uma árvore caiu por cima de um carro. A árvore, que tem aproximadamente 20 metros de altura, caiu arrancando a raiz. Em todos os casos, ninguém ficou ferido. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. E um homem suspeito de participar do assassinato de Ana Carolina, de 18 anos, foi preso nesta quarta-feira. Segundo a polícia, ele confessou o crime e deve ser apresentado amanhã na delegacia de homicídios. Ana Carolina desapareceu no dia 1º de novembro. Três dias depois, partes do corpo da jovem foram encontradas no Igarapé do São Raimundo. Na última sexta-feira, foi identificado no Novo Aleixo o local onde a vítima teria sido morta e esquartejada. A polícia prendeu em Parintins uma quadrilha que agia em comunidades do município. A Força Tática da Polícia Militar apresentou na 3ª Delegacia Interativa de Parintins os ex-presidiários Marcelo Santarém, 32 anos, e Ricardo Aranha, 23. Marcelo e Ricardo e mais dois menores, que estão apreendidos, assaltaram uma loja na comunidade rural de Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede da cidade, de onde levaram perfumes, tênis, celulares e outras mercadorias. Os dois menores já estão à disposição da Justiça. Marcelo e Ricardo, que cumpriram pena por assalto e tráfico de drogas, voltaram hoje à tarde para a unidade prisional de Parintins. Um incêndio destruiu parte de uma casa no São Lázaro, zona sul de Manaus. Foi ontem à noite. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Dentro da casa estavam quatro adultos e uma criança, mas todos conseguiram sair sem ferimentos. Foi assinado hoje pelo prefeito Arthur Neto o Plano de Mobilidade Urbana de Manaus. O projeto agora vai passar por uma discussão na Câmara Municipal. E ele foi orçado em mais de 2 bilhões de reais. A ideia é atender o desenvolvimento urbano e necessidades da população. As principais diretrizes do plano são mudanças no transporte coletivo, implantação de mais ciclovia, reestruturação das calçadas e a instalação do corredor BRT, que antes havia sido descartado. Agora vai fazer parte do plano, assim como a construção de mais um terminal na Zona Oeste. Nós pensamos, enfim, em ordenar o sistema de transporte de modo a nós casarmos todos os modais possíveis, mas com vistas ao BRT, que o BRT para nós é o melhor, se nós levarmos em conta utilidade e preço, ou seja, relação custo-benefício. O CES é fundamental para o BRT futuro, e ele é fundamental, inclusive, para nós resolvermos esse problema dos ônibus à direita. O Plano de Mobilidade Urbana foi elaborado a partir de estudos que duraram três anos. Eles apontam que o número de veículos que circulam nas ruas de Manaus desde 2010 aumentou 70%. A previsão é que nos próximos anos o congestionamento de 167 quilômetros atualmente chegue a 360. Se nada for feito nos próximos 20 anos, o custo para essas melhorias vai ser superior a 7 bilhões de reais. Para a Secretaria de Transportes Urbanos, a faixa azul também terá melhorias, com a readaptação dos ônibus. À medida que você melhora o transporte coletivo, você melhora também o transporte individual. O processo da faixa azul é um processo progressivo, ele não está concluído. Novos ônibus têm que vir com porta dos dois lados. O próprio plano prevê isso. Os ônibus têm que ir com porta dos dois lados, para atender as duas citações. Depois de muita discussão sobre congestionamentos e transporte coletivo deficiente, o plano de mobilidade urbana de Manaus foi encaminhado à Câmara Municipal. É a comissão especial que vai dar o norte dos trabalhos. Um sistema de transporte urbano que precisa ser aprimorado. É visível que, sem o apoio do governo federal, nenhuma cidade, talvez com exceção São Paulo, possa investir em mobilidade urbana. Voltamos a falar sobre as investigações de corrupção e desvio de dinheiro público em Iranduba. A nossa produção teve acesso a conversas do presidente da comissão de licitação, Edu Correia, que confirmam as fraudes nos processos. No primeiro trecho, Edu Correia conversa com um funcionário sobre o patrimônio de um secretário. Ele inaugurou agora mais um centro de aventos lá, que ele comprou um prédio, fez um centro de aventos, fez tudo bonito e tudo. Aí veio, deu uma casa para a filha dele no valor de quase um milhão, a casa de Manaus. A casa, até quatro blindados sem ventos. É mesmo? É, até quatro blindados sem ventos. A conversa segue. Eu estava conversando com ele na sala dele ali, ele estava falando, olha Edu, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, tudo bem, é a hora de todo mundo. Mas os meus filhos vão ser milionários, vão ter tudo aí. Vai deixar uma legada aí, né? Em outro trecho, Edu Correia conversa com um empresário e negocia propina para fraudar a licitação. Eu posso mandar a menina vir amanhã aí contigo? Pedir para ela vir? Pode, para pedir para ela vir amanhã, hein? É, se ela quiser falar, isso dá um alô para ela aí. E é o seguinte, o negócio aí é meio dela, é uma sociedade aí, aí eu preciso ganhar um... arrumar um negócio, se eu ver alguma coisa. Dá um alô para ela aí. Entendi. E é gente nosso. Entendi. E começou ontem a Feira Internacional de Gastronomia. É a primeira vez que ela é realizada aqui em Manaus. Chefes de cozinha da região também participam. Olha o que tem na frigideira, tapioca e no recheio, creme de tucumã. A pasta de tucumã, ela está deliciosa, feita com queijo coalho e dá um sabor diferente, fica muito gostosa. O estande é um dos 86 da primeira Feira Internacional de Gastronomia da Amazônia. A feira reúne quatro eventos em três dias. Um deles é o Bar em Bar, onde 20 estabelecimentos mostram as novidades de petiscos. Olha esse bolinho de bodó com tucupi. O piracu de bodó com tucupi reduzido e fazer um bolinho cremoso. E virou um bolinho sensacional que todo mundo está gostando. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, 2,7% do PIB no Brasil é desse mercado que vem cada vez crescendo. No Amazonas, 10 bilhões de reais por ano o ramo movimenta e gera mais de 100 mil empregos. A gente não tem o turista gastronômico que gosta, que venha para cá para comer a nossa comida. É isso que a gente quer, um turismo de gastronomia para o nosso estado. Tudo foi montado estrategicamente. No fundo, uma praça de alimentação com as inovações na gastronomia. Mais à frente, bebidas e prestação de serviços. E no meio de tudo isso, algumas curiosidades da nossa região. O pirarucu faz parte desse estande que trouxe alguns peixes da região para a mostra. A curiosidade maior é esse peixe pirarucu, né? Dois metros, 88 quilos. Então, está chamando a atenção. Todo esse cenário fica até quinta-feira dentro do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, aqui na Avenida Constantino Nery. O combate à dengue foi intensificado, mesmo depois dos registros da doença diminuírem. É porque o Aedes aegypti também transmite o Zika vírus, uma doença que tem preocupado o Nordeste e que pode estar ligada à microencefalia, quando os bebês nascem com má formação do crânio. Há 15 anos, Raimundo mora na Compensa, Zona Oeste, um dos bairros que mais possuem casos de dengue na capital. Hoje, ele recebeu, como todos os anos, a equipe de agentes para combater doenças causadas pelo Aedes aegypti. Depois das orientações feitas pela equipe, ele conta o que vai fazer para se prevenir. Eu não deixo acumular água, água parada, essas coisas. Quando a gente tiver um guardiágua, eu não deixo para evitar isso aí. Porque eu assisto muito na televisão, vejo muito na televisão, né? No período de janeiro a outubro deste ano, 2.847 casos de dengue foram registrados em Manaus. Uma redução de 27,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a febre chikungunya foram 14 casos confirmados até outubro, contra 26 em 2014. A maioria dos casos é importada. Mas mesmo assim, é preciso cuidado e a Leise sabe muito bem disso. Não deixar a água parada, não deixar nem o recibo aberto com água para o mosquito não infectar. E nem jogar lixo na rua e nada para a água ficar parada. A equipe deve visitar 27 mil casas em todas as zonas da capital até a semana que vem. Todas essas informações vão fazer parte de um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde. A chefe de divisão contra a dengue explica que este ano foi atípico devido às questões climáticas. O verão foi mais prolongado. Então aí, quando acabar essa amostral que a gente está fazendo, a gente vai saber se vai continuar ainda esses mesmos depósitos com predominância ou se mudou o quadro. Pois é, além da dengue e da febre chikungunya, a visita desses agentes de endemias tem um novo alvo. É o zika vírus, uma ameaça que possui os mesmos sintomas das outras doenças, só que pode causar a bebês de mães que possuem a doença, a microcefalia. O zika vírus também é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue e a febre chikungunya. Mas, segundo o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, ainda não há risco de um surto. Nós estamos agora em 2015 com três casos registrados no sistema. Então estamos dentro daquilo que é a taxa esperada. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate é feito por todos. O mosquito que transmite os três vírus, tanto da dengue, chikungunya e o zika vírus, que agora temos uma associação que está preocupando mundialmente o Brasil com relação a casos de microcefalia. O Nordeste duplicou o número de casos nos últimos dias, nos últimos semanas, e há correlação estabelecida entre pessoas que engravidaram e tiveram a doença. Não esqueça que o mosquito demora de três a sete dias para se desenvolver e as doenças possuem sintomas de dor nos olhos, no corpo, febre e, em alguns casos, pode levar até a morte. Hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho